Você pode cantar um peço só, pode cantar três, mas depende do fervor que dá o culto, do servo que está atendendo. É todo um conjunto de cultos, porque está escrito em intensa adolescência, não extincais o Espírito Santo, nós não podemos tirar a guia do Espírito Santo dos cultos. É muita coisa que precisa ser organizada, muita coisa que precisa ser levada a sério. Mas tem coisa que dá para dar uma afrouxadinha. Quando vocês veem que o hino está bonito, o culto está bonito, fervoroso, vem o encarregado da orquestra, fala com o irmão, não vai cantar mais um verso. Pronto, canta mais um verso. Dá uma alegria, é um contentamento que os músicos têm, é um contentamento. Vocês querem ver uma coisa onde pega certinho? Às vezes tem a ordenação de irmão regionais para o ancião. E os irmãos estão todos esperando aquela alegria de um regional ser o ancião. A irmã já está toda movimentada com aquela alegria. Então a ordem vai cantar o último verso, em vez de cantar o último verso, canta mais um, hino mais outro e termina o hino. É um momento. É um momento que está passando, é que precisa se aproveitar. Prega a palavra bonita, um ancião. Pegou uma palavra bonita, um cooperador. Ficou lindo o culto. Não se espera um pouquinho mais de joelho, para ver se a recebe é promessa. E por que não pode deixar o músico cantar o hino? É resolvido. Então eu creio que com essa fala vai ficar muito bom. E os músicos vão servir a Deus com muita alegria. Agora, o que não pode, o que não pode, é nós perdermos a simplicidade de Cristo. Sempre nós, na humildade, o músico toca o seu instrumento com muita alegria e continue com muita alegria. Não se punha nada contra ninguém. Parece que há algum tempo aí, parece que eu vou fazer um levante. E levante não acontece no nosso meio. Eu digo que não acontece. Sabe por quê? Todos têm o Espírito de Deus. E ninguém vai pegar a vida eterna dele e jogar por um pequeno consumizinho. Está certo? Está entendido? Deus seja louvado. Amém!